Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente E o nosso tema agora é Essa pessoa me vigia? Procura saber de mim? Vamos descobrir, pessoal, se essa pessoa te vigia, se procura saber de você? Vamos ver aqui, ó, canal Enigma do Oriente Vamos ver se essa pessoa te vigia, pessoal Lembrando a vocês, consultas particulares O WhatsApp é 2199-703-7548 2199-703-7548 Fazemos, desfazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho Especialidade, amarração amorosa, tá, pessoal? Vamos ver aqui se essa pessoa te vigia Será que ela te vigia, gente? Todo mundo curioso, né? Curioso ou curiosa? Lembrando a vocês, tá, que pra agradar as pessoas que infelizmente não podem pagar uma consulta Eu fiz uma promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico via gravação de áudio de WhatsApp, tá, pessoal? Então, pra você que não pode pagar uma consulta, fiz essa promoção Mais detalhes no WhatsApp 2199-703-7548 Vamos descobrir aqui se essa pessoa te vigia Canal Enigma do Oriente, hein? Será que essa pessoa te vigia? Você só tem que mentalizar a pessoa, mais de nada, pessoal Mentaliza Traz a pessoa pra mesa de jogo Para que possamos descobrir juntinhos Se essa pessoa te vigia Bom, opção 3, o baralhinho azul claro Opção 2, o baralhinho Santa Sara Opção 1, o baralhinho marrom Vou afastar as duas opções Vamos na opção número 1, o baralhinho marrom Se essa pessoa te vigia Vamos descobrir, pessoal Vamos descobrir Então, pessoal Pra quem escolheu aqui a opção número 1 Se essa pessoa te vigia Claro que vigia Vigia Quer trazer uma novidade pra você Quer te surpreender É uma pessoa que não vê a hora de ir na sua direção Essa pessoa é uma pessoa que tem amor Tem sentimentos por você, tá? O caminho dela está aberto O seu caminho dela está aberto pra ir até você Você é uma pessoa que apareceu no caminho dela Pra trazer alegria, felicidade Eu vejo aqui que vocês passaram por algum obstáculozinho aí Onde algumas pessoas não estão se falando, tá? Tem um tipo de bloqueio temporário, tá? Vou logo falar que é temporário Logo, logo vai acabar Eu vejo você vivenciando um relacionamento com essa pessoa Essa pessoa é uma pessoa Que eu vejo aqui pra muitos vai ter um recomeço, tá? Vai ter um momento da colheita Você está no caminho certo com essa pessoa Essa pessoa te vigia Existe já um sentimento profundo Alguma coisa oculta está sendo resolvida por essa pessoa, tá? Pra ela poder vir na sua direção e te dar uma estrutura Trazer uma estrutura pra vida de vocês aí Essa pessoa te vigia sim, tá? Vigia porque tem sentimentos Tem sentimentos É uma pessoa que gosta de conversar com você Uma pessoa que gosta de Gosta, pra quem já teve alguma coisa Gosta de passear Ou gostaria de passear com você A pessoa tem sentimentos É isso que vale, tá bom? E vejo sim que logo logo Ela vai te surpreender com algum tipo de mensagem Que vai deixar você muito feliz aí Ela vai se comunicar Vai se abrir pra você De uma forma que você sempre quis, na verdade, né? Só que ela vinha protelando Tá bom? Lembrando pra vocês Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular WhatsApp 2199-703-7548 Fazemos ou desfazemos qualquer magia Qualquer feitiço Lembrando a vocês Deixem no comentário O país A cidade O estado O que vocês estão falando Manda um alô pra quem você quiser Esse é o canal Enigma do Oriente, tá pessoal? Lembrando a vocês, tá? Que eu criei uma promoção Onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico, tá bom? A resposta é via gravação de áudio Pelo WhatsApp Sem necessidade de marcar horário, tá bom? Então, opção 2, baralhinho da Santa Sara Se essa pessoa te vigia Vamos descobrir, pessoal Se essa pessoa te vigia Então, gente Pra quem escolheu aqui a opção número 2 Baralhinho de Santa Sara Igor, se a pessoa me vigia Sim Vigia e vai te mandar uma mensagem Via rede social, tá? Essa pessoa é uma pessoa Que ela quer ter colheitas com você Ela quer ter uma prosperidade Amorosa com você Vai te mandar mensagem Vai te procurar Pensa demais em você Você não sai do pensamento dela A pessoa tem sentimentos por você, tá? Essa pessoa Ela até sonha com você em determinados momentos, tá gente? A pessoa pensa e sonha com você Eu vejo vocês tendo vitórias Essa pessoa entende que você é uma pessoa Pra ter um relacionamento sério Ela sabe que você é uma pessoa leal Uma pessoa verdadeira Uma pessoa amiga Uma pessoa que vem pra somar na vida dela Aqui tem muitos sentimentos, tá gente? Essa pessoa gosta de você de verdade Você traz segurança pra essa pessoa, tá? Eu vejo que houve algum tipo de barreira Alguma... Vocês não estão se falando Algumas pessoas E pra outros Houve algum tipo de traição aí Por uma terceira pessoa Ou até mesmo dessa pessoa Traição na sua carnal, tá gente? Traição Tem vários tipos de traição Mas aí Houve um término Houve um bloqueio entre vocês aí Porém é temporário, tá gente? Temporário Porque essa pessoa te vigia E ela já pensa Sim Em voltar pelos seus caminhos, tá bom? Então acalma o seu coração Fica tranquila Que essa pessoa vai retornar pelos seus caminhos Ela te vigia Cuidado com as coisas que você posta, hein? Se você quer essa pessoa Cuidado Mais uma do canal Enigma do Oriente, pessoal Não combinou com a sua realidade Faça uma consulta particular WhatsApp 2199-703-7548 Gratidão pra todo mundo que tá deixando o like Todo mundo que tá curtindo Todo mundo que tá deixando seus comentários Tá bom? Sem vocês Nosso canal não existiria Graças a Deus vocês estão aí Então vai lá no Instagram também Se inscreva no Instagram Enigma do Oriente Toda a rede social É só escrever Enigma do Oriente Opção 3, pessoal Se essa pessoa te vigia Mentaliza aí E vamos descobrir se essa pessoa te vigia Bom, pessoal Aqui Essa pessoa te vigia Tá? Essa pessoa aqui é uma pessoa que sabe que vai ter um novo início com você Sabe que vocês vão Reiniciar esse relacionamento aí Ou amizade Seja qual for o relacionamento Vocês vão reiniciar aí Eu vejo que essa pessoa está na sua linha de destino Tem muitos sentimentos aqui Já existe sentimento enraizado, tá, gente? Não é qualquer tipo de sentimento A maioria das pessoas aqui já teve alguma coisa, tá? Essa pessoa eu vejo que ela vai te surpreender Essa pessoa é uma pessoa que vai trazer uma leveza pra vida de vocês E alegrias, tá? Essa pessoa Ela te vigia Ela sabe, sim, que vai chegar o momento que vai estar ao seu lado Aproveitando esse amor que ela tanto quer É uma pessoa que sente saudade de você É uma pessoa que quando pensa em você Vocês se conectam de uma maneira muito forte Vocês têm uma ligação muito grande aqui, tá? Eu vejo que quando você pensa nela Ela pensa em você Um puxa o outro, tá, gente? E aqui é sucesso total Eu vejo vocês tendo vitórias juntos Tem muitos sentimentos, tá? Essa pessoa tem fé nos seus sentimentos por ela Sabe que você ama E aqui, além de tudo, tem uma coisa deliciosa Existe muita atração sexual Muito desejo, tá, gente? Essa pessoa faz coisinhas pensando em você E você deve fazer coisinhas pensando nessa pessoa também Muitas das pessoas aqui se masturbam pensando no outro, tá? E logo, logo, essa pessoa vai entrar em contato com você Vai tirar esse bloqueio Vocês vão voltar a se falar E vai ficar tudo bem, pessoal Por quê? Porque você quer isso E quando você quer Você joga positividade pro universo O universo te devolve o que você está jogando Então, seja positivo sempre Que você vai atrair o melhor pra sua vida Esse é o canal Enigma do Oriente Eu sou o Igor Lembrando pra vocês Se não combinou com a sua realidade Porque são muitas pessoas assistindo o vídeo É impossível combinar pra todo mundo Faça a sua consulta particular O WhatsApp é o 2199-703-7548 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer magia Qualquer feitiço Especialidade Amarrações amorosas Obrigado por curtir o canal Obrigado por se inscrever Gratidão Obrigado por assistir Obrigado por assistir